Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, ao nosso Tarot com Astrologia. Vamos dar uma olhadinha aí no dia 26 de setembro de 2024, quinta-feira linda, gente linda, quinta-feira linda para gente linda, ó, apertem os cintos porque essa quinta-feira promete, hein, meu povo? Bora lá, gente, mas antes eu quero te lembrar para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo e também me segue lá no Instagram, arroba cintiabernardsoficial, é o perfil novo de Instagram que eu criei lá no Instagram, compartilhando muito conteúdo por lá e é isso, é isso, por enquanto é isso, se eu me lembrar eu vou falando aí no meio do vídeo, viu? Ah, lembrei, todas as previsões para outubro já estão no canal, no final desse vídeo eu vou deixar um cardzinho com a playlist, tá? Estão lindas as previsões, gente, as previsões para o mês das bruxas de Halloween, mês de aniversário aqui do Império do Tarot, tô super empolgada. Então bora lá, meus amor, 26 de setembro é uma quinta-feira, quinta-feira é um dia regido por Júpiter, estamos com a lua minguante em câncer e às 19 horas e 47 minutos a lua linda entra no maravilhoso signo de leãozinho, uau, que poder, hein? Enquanto a lua estiver em leão, ninguém vai querer ter ou ser limitado, né? Ninguém vai querer ter limitações, ninguém vai querer ser limitado. Então, é, a lua em leão traz pra gente aí, né? Um calor no coração, ó, até rimou, gente. A gente quer festa, quer alegria, quer celebrar a vida, a autoestima aumenta, isso é perfeito. Nós queremos e adoramos, né? Nos sentirmos prestigiados, valorizados, especiais, todo mundo quer ser uma pessoa especial, né? A necessidade de nos agradarmos com coisas lindas e muitas vezes caras também crescem. Então, cresce aí o mercado de luxo, mercado VIP, olha que tudo, né? Bora aproveitar, né, gente? Lua minguante em leão ativa, o brilho, o sucesso, a alegria, eu acho isso lindo. Ó, temos aqui muita movimentação lunar aí nesta quinta-feira. Então, vamos lá. Primeira, a partir de meio-dia, vai até as 16 horas, a lua faz o sexo com urano. Diferente, né? Urano traz aí as mudanças, mudanças, inovações. Então, pode surgir novidades, pode gerar aí oportunidades que a gente tem que saber aproveitar. Por exemplo, no seu trabalho, escute uma opinião diferente. Pode dar muito bom, tá? Então, se abra para novas ideias e novas soluções. Depois, a partir das 14h30 e vai até as 18h30, a lua faz um lindo, lindo, lindo trigo no conetuno. É o momento aqui para a gente pensar e trabalhar com uma visão mais detalhista. aqui o trabalho flui, a vida flui, existe um clima de colaboração entre as pessoas. Se você trabalha com algo voltado aí para a arte, é um momento mega inspirador, hein? Tudo que envolve o visual aí tá maravilhoso. E também aqui pede para a gente olhar mais, né? Para a nossa própria imagem. Como está a sua imagem? Qual imagem você está passando para o mundo? A sua auto-imagem, entendeu? Momento de muita inspiração, tá? Depois, a partir das 17h até as 21h, a lua faz uma oposição a Plutão. Ó, evite fechar, projetar negócios grandes. Entrou aqui nesse aspecto, não faz, deixa para depois, deixa para o outro dia, tá? Aqui, situações do passado que estão mal resolvidas podem surgir também e projetar sentimentos que não foram trabalhados. Até mesmo em relações atuais, tá? Cuidado porque pode brotar ciúme, possessividade, controle, desconfiança, medo do abandono e até fantasmas que vem aí, né? Pode minar os relacionamentos já existentes, tá? Então, alerta geral aqui. E depois, à noite das 20h até meia-noite, 30h da sexta-feira, a lua faz o sexto com Mercúrio. Aqui tá perfeito. O clima de comunicação, fluidez na comunicação, facilidade para conversar, facilidade para expressar as emoções. Tudo que for falado aqui nesse período é bem recebido do outro lado, né? As pessoas têm um entendimento. Então, aqui o momento é abre o coração, verbalize com bom senso também, né? E as palavras certas, elas fluirão. Então, deixe vir as palavras certas e aproveita o clima legal, tá? Fechando aqui a noite da quinta-feira. Dia de Júpiter, é bom pra quê, Cíntia? Júpiter rege os grandes negócios, as leis, a justiça e também as nossas crenças, né? Expansão de consciência, tá? Então, dia de Júpiter aí é legal a gente trabalhar esses assuntos que tragam expansão pra nossa vida. Cores de quinta-feira, verde, escuro, amarelo escuro, azul escuro, magenta e também o dourado, ok? Mensagem dos astros entregues, vamos agora para os nossos oráculos. Energia, vamos com o Star Codes Astro Oracle. Mensagem para todos os signos, Sol, Lua e Ascendente, para quinta-feira. Quinta-feira. Energia, conselhos e orientações para o dia 26 de outubro de 2024. Quais os conselhos para todos os signos, Sol, Lua e Ascendente, por favor. Gratidão. Vamos com Aries. Aries, temos aqui a energia da Casa 4, que fala da casa e da família, tá? Então, com certeza, é um dia aí muito voltado para assuntos familiares ou para algo que envolva a sua família ou até mesmo a sua casa. É um dia que favorece ajustes em casa, compra de imóveis, aluguel, venda de imóveis também. Você pode fazer ótimos negócios, tá? E, tipo, a gente está numa lunação, lua minguante de câncer, né? Que pede esse acolhimento, esse recolhimento e esse voltar-se para a sua criança interior, para a sua casa, para a família. Ou até mesmo aí, né, para algo relacionado à sua mamãezinha, tá bom? Então, Aries, sinto um dia gostoso, tá? Um dia de nutrição, de aconchego aí para o meu povo ariano. Beijinho. Vamos para Touro. Touro. Que carta linda, Touro. A carta da árvore. Tipo árvore da vida. Olha que lindo. Aqui falando da raiz. Falando das suas raízes, né? A raiz, ela representa a profundidade e é aquilo que nos nutre, né? E que nos permite crescer. Então, quando nós somos nutridos, nós crescemos, tá? A raiz profunda também, ela fala dessa estabilidade, dessa segurança. Eu acredito que é um dia aí, onde Touro estará aprofundando as suas raízes, né? Isso aqui também pode ter a ver, Touro, com coisas antigas, né? Com a sua ancestralidade, com a sua família, com assuntos relacionados ao passado. Mas, é uma carta que traz, é uma energia que traz força. Então, é um dia de força, um dia de crescer, um dia de estabilidade. Mas, é um dia também de você receber aí essa nutrição, esse alimento, né? Cuidar das suas raízes, cuidar dos seus pés. Dê atenção aos seus pezinhos, tá? E caminha aí sobre a terra. Se imagine como essa grande árvore, com as suas raízes aprofundando na terra, né? E você recebendo o alimento que você precisa pra esse dia, diretamente aí de Gaia, da nossa mãe terra, tá bom, Touro? Beijinho. Bora para gêmeos, autoridade, ó. Uau! Uau! Adoro! Casa 10, hein? Casa 10 fala do trabalho, né? Da carreira. Então, é um dia mega favorável ao trabalho, um dia de reconhecimento, um dia onde gêmeos estará sendo autoridade, visto como autoridade, tá? E isso traz aí para gêmeos sucesso no trabalho, crescimento, expansão, visibilidade e reconhecimento, tá? Então, é um dia pra você focar aí no trabalho, na carreira, principalmente quem tá buscando negócios, oportunidades. Tá bom, gêmeos? Beijinho. Bora para câncer. Acertamos aqui a casa 1. Mira isso, que coisa linda, ó, toda florida. Casa 1 fala do eu, casa 1 fala do que tá no seu interior, né? Casa 1 fala também dos inícios e é como se, ó, flores. E a gente tá na primavera, né? Chegada de coisas bonitas, coisas belas, coisas novas aí para o povo de câncer. É um dia legal pra você cuidar do visual, mudar o visual, ficar bonito, ficar bonita, tá? Se empodere aí na sua beleza. E inícios também, viu? Tá favorável aqui inícios. Você pode receber aí uma surpresa. Você pode ser surpreendido por algo muito bonito. Tipo, uau. É, que lindo. Me conta, hein? Bora para signo de leãozinho. Temos aqui a energia da casa 11. Casa 11 fala de pessoas, de amigos, de comunidade, do coletivo, né? Então, leãozinho, é aquele dia legal pra você estar com pessoas, trabalhar em equipe, conhecer novas pessoas de repente, né? É, estar com novas pessoas, fazer um trabalho também, tipo, vou fazer um trabalho de doação, trabalho de caridade, né? Pensando aí no comunitário, na comunidade, certo? Eu sinto aqui uma energia bem festiva. Até porque a lua, nessa quinta-feira, entra no signo de leãozinho, tá bom? Beijo. Vamos para virgem. Temos aqui a carta da casa 5 que fala de paixão, hein, virgem? Virgem, a sua leitura pra outubro tá maravilhosa. Não esquece de assistir, tá? Então, virgem, casa 5 fala das paixões, do romance, do amor, de filhos, da criatividade, daquilo que te traz alegria, né? Então, aqui vem lembrando você pra que você olhe também aí pra esses lados da sua vida. Vamos brincar, vamos ser felizes, vamos namorar mais, vamos amar mais, vamos nos divertir mais, né? Você que tem filhos aí, quem sabe fazer alguma coisa especial com os filhos, com o love. Ai, Cintia, eu tô sozinha. Vamos passear, então. É um dia legal pra passear. Você pode ser surpreendido aí pelo universo, tá? Virgem, beijinho. Bora agora para a librinha. Beijos para os aniversariantes do dia. Temos aqui a carta do ascendente. O ascendente fala de entradas, né? Então, é algo crescendo na sua vida. O início de algo, alguma coisa nova também aí entrando na sua vida. Então, é um dia que traz para os meus Librianos algo novo e uma nova energia, uma nova situação, uma nova pessoa, né? Entrando na sua vida com muita potência, com muita força. Tá bom, librinha? Beijo. Bora para escorpião. Temos a carta de Juno. A deusa Juno, olha aqui, gente. Duas araras, né? Representa aqui a alma gêmea. E aqui fala exatamente das parcerias. A deusa Juno é a deusa casamenteira, como se fosse a Santa Antônia. A deusa Juno é a deusa do amor, do casamento, das uniões, né? Então, escorpião, ó, é um dia de amar, gente. É um dia de ser feliz, né? E é um dia você que está sozinho, ó. Você pode conhecer aí uma pessoa pra lá de especial, que vem abençoada pelas mãos da deusa Juno, hein? É um dia legal para parcerias de trabalho também, tá? Beijinho. Bora para meu povo de Sagitário. Temos a carta de Urano trazendo mudanças. Mudanças. Eu vejo mudanças acontecendo, mudanças de planos, mudanças de pensamento, mudanças na casa, na vida, mudanças no relacionamento, tá? Então, Urano, ele vem, né? Faz ali aquele tsunami. E as mudanças, com certeza, são necessárias e favoráveis aí pra esse dia, pro meu povo de Sagitário. Ok? Beijinho. Bora para Capricórnio, casa 8. Casa 8 é a casa de escorpião, ó. Trazendo aqui algum mistério, hein? Os escorpianos aí misteriosos. Você pode conseguir desvendar um mistério. É algo que fala de transformação e renascimento pra sua vida e também tem a ver com a parte da sexualidade, tá? Capri. Pode ser pessoas de escorpião aí na sua vida também. Beijinho. Capri, agora é Aquário, né? Aquário, temos aqui, ó, a energia dos trígonos e sexios que traz a simbiose. Simbiose é como se fosse uma mistura, uma fusão. Algo que gruda, mistura com você, mistura com a sua energia. Hum, que coisa, hein? É coisa boa, gente. É borogodó. É coisa boa, tá? É a sorte que gruda em você. É um amor aí que, nossa, vai ser de uma forma diferente. É algo muito bom que vem aí pra sua vida, hein, Aquário? Fazendo essa fusão, sendo atraído aí pra você. E finalizando com os meus peixinhos, temos a carta da Casa 9, que fala das explorações peixes. Tá ótimo pra você viajar, programar viagens, comprar viagens, co-criar viagens. Tá ótimo pra você, de repente, iniciar um novo curso, um novo conhecimento. Inclusive sobre espiritualidade, autoconhecimento, tá? Tá ótimo aqui também pra você mudar de vida, sabe? Quando você acorda e fala, eu quero mudar de vida. Quero mudar. Quero até aprender a falar uma nova língua. Quero conhecer mais sobre tal cultura. Quero mudar minha mente. Quero mudar. Então, você pode mudar os móveis da sua casa, mudar o cabelo. Aquele dia que você tá, acorda pra mudança, explorar coisas novas, tá? Eu gosto dessa energia. É isso, peixes. É isso, meus amores. Amo vocês. Um beijo enorme de grande no coração de todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.